Apesar de todos os constrangimentos impostos por esta pandemia, nos obrigou a modificar a organização do evento, inclusive a diálogo, à última da hora por haver um número significativo de participantes e de palestrantes que se infectaram, apesar disso conseguimos manter a qualidade que estas jornadas têm desde o seu início, desde há vários anos, e portanto a qualidade científica, a qualidade dos palestrantes que estiveram presentes, e conseguir debater de facto de uma forma que pretendemos informal, e foi-o, aquilo que mais importante se passa em termos de doenças infecciosas, não só a nível global como a nível nacional. Obviamente que o modelo destas jornadas segue sempre um modelo já pré-estabelecido, que é o de tocar, o de focar aquelas que são as áreas mais prevalentes das doenças infecciosas no nosso país, e que são por inerência também aquelas mais prevalentes no serviço que eu lidero, e portanto estamos a falar da infecção por VIH, estamos a falar das hepatites por vírus de hepatotrópica, estamos a falar pelas doenças infecciosas clássicas, estamos a falar das doenças infecciosas emergentes, e portanto são sempre assuntos tocados em todas estas jornadas, obviamente este ano, com a particularidade de estarmos situados no meio de uma pandemia a decorrer, e que inevitavelmente teria que dominar uma parte importante, uma parte significativa dos assuntos e dos temas das jornadas, e portanto nessa perspectiva, no que diz respeito à Covid-19 e à infecção por SARS-CoV-2, tivemos logo no primeiro dia um curso inteiramente dedicado a isso, onde de facto se fez um balanço da transmissão, da patogénese, da evolução epidemiológica, do estado da arte relativamente ao tratamento, das formas de prevenção, e sobretudo daquilo que se perspectiva para os próximos dois anos de pandemia, de uma pandemia que como sabemos nestes últimos dois anos causou um elevado número de infectados em todo o mundo, causou um elevado número de mortes em todo o mundo, cadeias de transmissão comunitária bem implantadas em todos os continentes, envolvendo vários países, e que é, como eu disse na sessão inaugural, provavelmente o maior desastre de saúde pública da nossa geração, e que não está ainda resolvido e que ainda nos vai levantar seguramente muitas preocupações nestes tempos mais próximos. Mas pronto, mas todas as outras áreas que são habitualmente temas destas jornadas foram debatidas, procurámos atualizá-las, no que diz respeito à prevenção, no que diz respeito ao tratamento, e penso que tivemos de facto, ainda hoje, relativamente à tuberculose, tivemos uma mesa muito boa, tivemos em relação à infecção por VIH, aspectos ligados à infecção por VIH de imunosciência humana também muito importante, muito importante e bem debatidos. Tivemos a abrir as jornadas, que também faz parte do esqueleto habitual do programa científico, tivemos uma conferência que é sempre dedicada à história das doenças infecciosas, e este ano em particular foi dedicada à poliomielite e foi uma conferência, de facto, que eu reputo dos momentos mais importantes, mais bonitos, entre aspas, destas jornadas, e vamos terminá-las com uma conferência que eu acho também muito interessante e para a qual também chama a atenção, que é a importância da pintura, a ligação da pintura dos pintores às doenças infecciosas. O balanço geral que eu faço é que, de facto, a qualidade das jornadas não se perderam, apesar de todos os constrangimentos que impediram que muitos participantes que inicialmente estavam previstos como estando presentes não lhes terem sido possível, não lhes ter sido possível estarem presentes, mas a qualidade esteve cá, a qualidade manteve-se, o número de participantes esteve próximo daquilo que é habitual, nós vamos ter mil, mil e cem, esta vez tivemos 870, 880, mas foi o primeiro, relembro, foi o primeiro evento presencial na área das doenças infecciosas, foi o primeiro evento completamente presencial, não havia componente à distância, não havia componente virtual, foi o primeiro evento presencial desde há muitos meses, as pessoas também já estariam desejosas que isso acontecesse, então eu penso que o balanço é extremamente positivo e, obviamente, como sempre, como é marca destas jornadas, tivemos sempre a abertura e o apadrinhamento da Senhora Ministra da Saúde e do Ministério.